Música Pronte número 2 na tela Pronte, zero bala também mano Ao longo bicho Zero quilômetro sinistrado no transporte É, sem garantia do pão abrigante E sem revisão gratuita Aí sim Tá aqui É, 4 por 4 21, 21 meu Zero balíssimo, olha que beleza 174 mil reais É do careca que elas gostam mais É, não 174, direto do Uberaba 174 mil reais eu tenho É, manual, tudo bonitinho Que chique É a maior oferta por enquanto Não mais 174 mil reais eu tenho Eu tenho a maior oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma 176 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma 176 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 178 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma 178 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole duas E 178 mil É venda É uma Yamaha É uma Yamaha Uma MT-03 ABS-21 21 É sinistro É pequena monta E PVA pago Que beleza Dona Neuza 148, 15 mil É do Jera Mil 15 mil reais eu tenho Alô, Francisco, Kiko Bom dia 15 mil e quadro E o Kiko 15, 400 eu tenho Por enquanto 15, 6 15, 6 é do Jera Mil 15, 600 eu tenho É o lote número 13 Yamaha MT-03 21 21 Sinistro De pequena monta 16 mil reais eu tenho Por enquanto 16 é do Bruno E 200 16 e 2 eu tenho 16 e 2 16 e 2 oferta E quem dá mais E 4 16 e 4 De Passos Minas Gerais 16 e 4 eu tenho E 6 de 8 16 e 8 A oferta por enquanto 16 e 8 16 e 8 17 mil 17 mil reais eu tenho Por enquanto 17 É pequena monta 17 mil reais eu tenho 17 mil reais a oferta Não, nada 17 mil reais eu tenho Por enquanto Fica frio Não é nada Não é nada 17 mil reais eu tenho Por enquanto 17 eu tenho E tô pegando Condicional Do Luma 17 mil reais a oferta Por enquanto Da Yamaha E se não mais É condicional Do Luma E 200 É de Mauro 17 e 2 eu tenho Ainda condicional Do Luma 17 e 4 eu tenho 17 e 4 Ainda condicional Alô Danilo Freire Alô Aracaju Bom dia 17 e 4 é condicional Do Luma 17 e 4 O Santos eu tenho Por enquanto 17 e 4 E se não mais É condicional Pequena monta E 6 17 e 6 eu tenho Por enquanto é condicional Do Luma 17 e 8 17 e 8 Eu tenho 17 e 8 Ainda condicional Do Luma IPVA pago 17 e 8 Eu tenho 17 e 8 Ainda condicional Do Luma E 17 mil e 800 reais Se ninguém mais 18 mil 18 mil reais É do Bruno Tô pegando Condicional bem perto Pequena monta Do Luma Falta bem pouquinho Pra daqui a pouco 18 e 2 eu tenho De Passos Minas Gerais Ainda condicional Do Luma 18 e 2 eu tenho 18 e 2 E se não mais É condicional Do Luma Pode vender 18 e 4 Mesas Já tem Vou vender 18 e 4 Centos eu tenho Vou vender Do Luma 18 e 4 Centos é oferta 18 e 6 Do Luma Eu tenho 18 e 6 É oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 18 mil e 600 reais Ritz Card Passos 18 e 6 Vendido Que louco Lote número 15 Empregão Yamaha XTZ 250 Tenerê 15 e 16 Tá na tela 9 mil e 300 reais Eu tenho Vando Box 9 e 300 Eu tenho 9 e 3 É oferta Por enquanto E quem dá mais 9 e 300 Eu tenho por enquanto 9 e 3 É uma Tenerê 15 e 16 9 e 4 9 e 4 Jorge 9 e 4 8 de Santa André Mandando oferta 9 e 4 Centos Eu tenho por enquanto De 500 9 e 500 É oferta Por enquanto E 6 Agora 9 e 600 Eu tenho 9 e 6 E 7 9 e 700 É oferta Por enquanto 9 e 8 9 e 800 Eu tenho 9 e 8 É do Galego 9 e 800 9 e 9 9 e 900 Quem me dá mais 9 e 900 Eu tenho por enquanto 9 e 9 9 e 900 É oferta Por enquanto 9 e 9 9 e 10 mil 10 mil reais Eu vou vender Do Luma 10 mil reais É de Pira 10 mil Se caba 10 mil reais Eu vou vender 2 e 2 Virtuoso E 100 Do Luma 10 e 100 Eu tenho Do Ivan 10 e 100 É oferta Por enquanto Do 10 e 100 E se não mais Do Luma Do Luma É o lote Número 15 10 mil E 100 reais Se ninguém mais De 200 10 e 2 Eu tenho E vou vender Do Luma 10 e 200 Eu tenho Por enquanto 10 e 2 É oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 10 mil E 200 reais De Pira Cicaba Vendido Línea Absolut Duologe 2009 10 De leilão Aê Sistema Do Airbag Tá danificado Veículo É sinistro Recuperado Tá aí no documento Crivo De sinistro Eu tenho oferta 10 mil E 400 Por enquanto A oferta Línea Absoluta Ologe 2009 10 De leilão 10 e 4 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 10 e 400 Eu tenho É oferta Por enquanto Não mais 10 mil E 400 Eu tenho de oferta 10 e 4 Eu tenho E 6 10 e 6 10 e 8 10 e 8 Eu tenho Por enquanto 10 e 8 Eu tenho É uma oferta Por enquanto Não mais 10 e 8 Eu tenho 10 e 8 11 mil 11 mil reais Eu tenho Por enquanto Quem dá mais 11 e 11 mil A maior oferta Por enquanto 11 mil Não mais 11 mil reais Eu tenho A oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando O lanche É condicional Dole uma 11 mil reais A maior oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando O condicional Dole duas 11 mil reais E 200 11 mil e 200 Eu tenho De quatro 11 e 4 Eu tenho de oferta 11 mil e 400 Eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 11 mil e 400 Eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando O lanche É condicional Dole duas E 11 mil e 400 E seis Eu tenho E se não mais Estou pegando E oito 11 e 8 Eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 11 mil e 800 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando O lanche Condicional Dole duas 11 mil e 800 reais E Se 12 mil 12 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E duzentos, doze mil e dois eu tenho de oferta Doze e dois eu tenho E estou pegando o contional Dois e uma Doze mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais é contional Dois e duas E doze, pode vender? Doze e dois Eu vou vender E quatro, doze e quatro eu tenho e vou vender E seis eu tenho e vou vender Dois e uma Doze mil e seiscentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dois e duas E doze mil e seiscentos reais E se não mais É venda Pagero TR4 Flex Doze e treze Em Leilão Quarenta mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais? Quarenta e um mil Quarenta e um eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais quarenta e um mil Quarenta e um mil reais eu tenho de oferta Quarenta e um eu tenho A maior oferta por enquanto É o lote número trinta Tá na tela Pagero Mitsubishi Pagero TR4 Flex Doze e treze Em Leilão Quarenta e um mil reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais Quarenta e um mil reais eu tenho A maior oferta por enquanto E se não mais estou pegando condicional Doze e uma Quarenta e um mil reais eu tenho de oferta Quarenta e um eu tenho E quinhentos Quarenta e um mil e quinhentos eu tenho Quarenta e dois mil Quarenta e dois mil Quarenta e dois eu tenho Ainda condicional Dole uma Quarenta e dois Quarenta e dois mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu Vou vender Dole duas E quarenta e dois mil reais É Venda Lote número trinta e um Hyundai HB vinte Um ponto seis Confort Quatorze Quatorze Tá na passarela Eu tenho uma oferta de vinte e sete mil reais É oferta por enquanto Vinte e sete mil Gomes Fix e quinhentos Vinte e sete e quinhentos Eu tenho vinte e oito e quinhentos Vinte e oito mil e quinhentos A oferta vinte e nove Vinte e nove mil reais A oferta por enquanto Trinta mil Trinta Trinta mil e quinhentos eu tenho Trinta Olha a borracha Trinta mil e quinhentos eu tenho Trinta e um e quinhentos A oferta e dois Trinta e dois é da Vânia Vieira Trinta e dois mil reais Eu tenho por enquanto Trinta e dois e que ainda mais Trinta e dois mil reais A oferta no HB vinte Um ponto seis Quatorze Quatorze E quinhentos Trinta e dois e quinhentos, eu tenho o porinho do trinta e dois e quinhentos A oferta, trinta e dois mil e quinhentos Eu tenho, tá bonito Tom Alvinho Trinta e dois e quinhentos, eu tenho Trinta e um lote HB20, 1.6 Comfort, catorze e quatorze Trinta e dois e quinhentos, eu tenho o porinho do trinta e dois e quinhentos E quem dá mais? E três Trinta e três mil reais, eu tenho trinta e três Bila Lencar de São Berlondres Do Lima, quem me dá mais que trinta e três Trinta e três mil reais A oferta por enquanto, trinta e três eu tenho Trinta e três, a oferta por enquanto, trinta e três Eu tenho mesa, empregão É o lote número trinta e um HB20, 1.6 Comfort, catorze e quatorze E quinhentos Edivalcio Santos De Brasília, Distrito Federal Trinta e três e quinhentos Eu tenho no HB20, trinta e três e quinhentos Eu tenho, tô pegando o condicional Do Lima, trinta e três Bila e quinhentos, a oferta por enquanto, trinta e três E quinhentos e quem dá mais? Trinta e três e quinhentos eu tenho Autorizou, eu vendo Olha que beleza Eu vou vender Do Lima, trinta e três e quinhentos eu tenho Por enquanto, do Distrito Federal E se não mais, eu vou vender Do Lima e duas E trinta e três mil e quinhentos reais Se ninguém mais É venda Lote número trinta e oito Meriva Premium 2008, 2008 O câmbio está danificado na Meriva E eu tenho uma oferta de sete mil e seiscentos reais É de mal Sete e seiscentos eu tenho Por enquanto, sete e seis Sete mil e seiscentos eu tenho O Clô, o Clô Voltou o Clô? Oi Clô Olha na clora da verdade Oi me fala Você está de brincadeira, né boneca? É o Clô Está de brincadeira, né? Vai Clô em pessoa Oito mil e duzentos reais Ressuscitou até o Clô, cara E quando começar a andar então Meu Deus Oito e duzentos eu tenho Do Ipiranga de São Paulo Oito e dois é oferta Por enquanto, trinta e oito O lote, Meriva Premium Dos mil e oito e oito Oito e quatro Agora do Ribeiro Oito e quatrocentos eu tenho Por enquanto, oito e quatro E quem dá mais? Oito e quatrocentos A maior oferta Por enquanto, na Meriva Oito e quatrocentos Do Luma Oito e quatrocentos Eu tenho por enquanto Oito e quatro Oferta Oito mil e quatro e seis Oito e seiscentos Eu tenho oito e seis Do Luma Oito e oito Oito e oito Santos eu tenho Oito e oito Do Luma Oito e oito Santos é oferta Por enquanto, oito e oito Oito e oito Santos eu tenho Se não mais é condicional E oito, nove, nove, dois. A Rosinha. A Rosinha. Nove, duzentos, ainda condicional. Dole uma. Nove, duzentos, eu tenho, por enquanto, nove, dois é oferta. Esse, não mais, é condicional. Dole duas. E nove, mil e duzentos reais. Se ninguém mais, é condicional. Lote número cinquenta e oito. Corsa Sedan Premium. Dois, dois, sete, dois, mil e oito, empregão. Eu tenho uma oferta de nove, é isso? Nove, mil e seiscentos reais, eu tenho, por enquanto. Nove, seis, eu tenho, por enquanto, nove, seis. E quem dá mais? Lê, 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 lê. Tá na passarela, olha que filé. Corsa Sedan Premium. Dois, sete, dois, mil e oito, empregão. Nove, oito, cento, eu tenho do Gera Mil. Nove, oito, cento, eu tenho nove, oito. E quem dá mais? Nove, mil e oito, cento, é oferta, por enquanto, no Sedan Premium. Nove, oito, cento, eu tenho nove, oito. Nove, eu, oito, cento, eu tenho. Alô, de Timar Alves Borges. Alô, Mariana, Minas Gerais. Ô, Mariana, como vai? Um grande abraço, a cidade de Mariana. É, Mariana. Nove, mil e oitocentos reais. A Mariana veio aí? Não, só o de Timar. Ah, tá. Nove, oito, eu tenho? Dez mil. Dez, dez, mil, dez, dez, mil, dez, dez, mil. E quem dá mais? Dez mil reais, eu tenho no Corsa Sedan Premium, dois, sete, oito. Dez mil reais, a oferta, por enquanto, dez. Dez, dez mil, dez, dez mil, eu tenho. E autorizou, eu vendo. Dole uma? Dez mil reais, eu vou vender. Dez, dez mil, eu tenho de oferta, por enquanto, dez mil. E se não mais, eu vou vender. Dole duas. E dez mil reais, a maior oferta. Ai, ai, ai. Vendido. Note número sessenta e um na tela. CG 160 Fan. Vinte e vinte. Tá aí? A suspensão tá danificada, coisa que ninguém fala também, né? É. Oito mil e seiscentos reais e não justifica. Oito e seiscentos eu tenho de oferta. Oito e seiscentos eu tenho. A maior oferta, por enquanto, é o lote sessenta e um na tela. Oito mil e seiscentos eu tenho. A mais? Oito mil e setecentos agora. Oito mil e setecentos eu tenho de oferta. Oito mil e setecentos eu tenho. A maior oferta, por enquanto, não mais. Oito e sete eu tenho. É o lote número sessenta e um na tela. Tá aí? É uma CG 160 Fan. Vinte e vinte e leilão. Oito mil e setecentos reais eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dole uma. Oito mil e setecentos eu tenho de oferta. E se não mais, eu vou vender. Oito e oito eu tenho. Vou vender. Dole uma. Oito e oito eu tenho de oferta. E se não mais, eu vou vender. Dole duas. Oito mil e oitocentos reais. E se não mais, eu vou vender. Oito mil e setecentos reais. Oito mil e setecentos reais. Oito mil e setecentos reais. Oito mil e setecentos reais.